Um homem foi morto com tiros na perna e nas nádegas em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha passagens por furto, tráfico de drogas, ameaça e ato obsceno. Ninguém ainda foi preso. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia aqui pra ela falar desse caso. Esse foi em Valadares, né? Um mistério por enquanto, né, Alessandra? Bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia pra todo mundo, pra você, pra quem nos acompanha nesse momento. Então, Nico, a vítima, né, o homem assassinado é o Gilmar Rodrigues, que tinha 46 anos. A polícia disse que quando chegou na cena do crime, que foi na Avenida Bruno Chaves, no bairro Parque Fraternidade, aqui em Governador Valadares, o Gilmar já estava morto. Dois tiros atingiram essa vítima, um na coxa e um nas nádegas. Agora, então, a polícia busca entender aí, encontrar também os criminosos e saber se a motivação desse assassinato realmente está ligado a essas passagens policiais que ele tem, como você bem disse aí, né, por furto, lesão corporal, tráfico de drogas, ameaça e ato obsceno. É com você. É, por enquanto é um mistério, a polícia vai investigar pra chegar aí na autoria, né. É, o tanto de episódios criminosos citados a respeito da vítima é uma coisa. O homicídio é outro fato, né. Uma coisa não justifica a outra, né. É, tudo está errado aí, essa que é verdade. Obrigado, viu, Alessandra, sua informação.